Música Após mais um ano o ABC retornou a campo neste domingo para a disputa do campeonato estadual Do lado de fora do frasqueirão aos poucos o torcedor ia chegando e entrando na fila para comprar o ingresso Enquanto a criançada literalmente vibrava com a bandeira do time Neste clima o jogo contra o Corinthians de Caicó começou embalado E antes mesmo do primeiro minuto de confronto a torcida comemorou o gol marcado pelo atacante João Paulo No prosseguimento do duelo o clube da capital ainda buscou avançar o sinal Mas esbarrou no sistema defensivo do Galo do Ceridó No segundo tempo de partida o time visitante voltou determinado e conseguiu o empate Mas aos 31 minutos Renatinho mostrou ousadia na sua estreia e com categoria colocou o alvinegro novamente na vantagem É hora de correr para junto da torcida, é hora de comemorar Porém a alegria do torcedor não demorou muito e Júlio chegou para acabar a festa O camisa 14 aos 37 minutos garantiu o empate do Galo com direito a invasão de campo e tudo Com o empate dentro de casa o zagueiro Leonardo sabe que é hora de fazer ajustes no time para os próximos jogos A gente estava duas vezes na frente do placar, não podíamos ter tomado o empate dentro de casa Mas aconteceu, é início de trabalho, a gente sabe que tem que melhorar muito É o início e acho que degrau a degrau a gente vai buscar o nosso objetivo É o início e acho que a gente vai buscar o nosso objetivo